A gente tem 30 anos, então ter a patente desse tipo de produto é importante. Mas quando você considera a nossa área, que é a área de tecnologia da informação, o que importa é o conhecimento. Está ok a distância aqui? Isso mesmo? Estão ouvindo bem? Ok. Então, a parte importante para nós é o conhecimento gerado. E conhecimento não tem razão de você ficar criando patente, porque aquilo muda de um mês para outro. Por exemplo, o CEO da Google diz que ele é obrigado a gerar patentes na Google, mas é sempre um processo, uma postura que é negativa. Quer dizer, cria patente para impedir que a concorrência torne o espaço. Não é aquela coisa criativa. Então, você não é normalmente patente, eu nunca me interessei, não tem patente nunca. Então, eu vou falar hoje de empresas intensivas em conhecimento, que têm um ciclo de vida muito rápido. Entre uma ideia, enquanto que não há patente para você pôr um medicamento no mercado, você precisa de um mínimo uma década. Eu estou falando de coisas do tipo de equipe. A partir de uma ideia, dois anos depois, você tem aquilo gerando riqueza no mercado. Então, eu vou falar sobre esse tipo de atividade.